Oi gente, eu sou a Emily Fernandes e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês meu arrumando a minha lancheira Muita gente me pediu, Emily mostra o vídeo de você arrumando sua lancheira, como você arrumou sua lancheira, dá diquinhas Então hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como eu arrumo a minha lancheira Ah, e já tem outros vídeos aqui no canal que eu mostro pra vocês o arrumando a minha lancheira, eu adoro gente Gente, eu sempre vou mudando o que eu vou levando dentro da minha lancheira Tem dia que eu levo banana, tem dia que eu levo uva, tem dia que eu levo morango Já tem dia que eu levo biscoito, tem dia que eu levo bolo muito gostoso Aí tem dia que eu levo bolo de chocolate, bolo de leite condensado Vai mudando, né? Isso sempre vai mudando Tem dia que eu levo suco Ah, gente, esse barulho que vocês estão ouvindo é barulho de carro e moto passando Porque o morango quando é bem muito bom e alimentado Aí tem dia que eu levo suco, já tem dia que eu levo tortinho, machocolatado Eu sempre vou mudando, gente, variando ali a minha lancheira e vai ficando muito gostosa Se você tá afim de se divertir comigo e ver como eu arrumo toda a minha lancheira Foca no vídeo Eu também tô levando coisas saudáveis Só de vez em quando, assim, que a minha mãe deixa eu ali pegar uma coisinha que não é saudável Mas eu sempre tô levando coisas na minha lancheira, gente Que é saudável, que tem vitaminas Por exemplo, eu vou levar banana hoje Só coisa gostosa e saudável Gente, e hoje eu vou levar essa lancheira aqui super linda, gente Essa lancheira, ela é da Barbie Olha que linda, gente Gente, ela é toda linda da Barbie E ela é nesse formato, gente, de mochilhinha assim De levar assim, olha De mochilhinha assim, olha De levar assim Mas eu também tenho aquelas lancheiras que a minha também é da Barbie E levar do lado como se fosse uma bolsinha Mas hoje eu vou levar essa de mochilhinha Ai, gente, eu gosto de levar essa de mochilhinha porque depois que eu termino de comer Eu posso colocar nas costas, eu fico andando, conversando Com a lancheira nas minhas costas Eu até esqueço que eu tô levando a lancheira, gente Já quando eu levo de bolsinha Eu e o meu amor de Deus, a gente leva de bolsinha Eu esqueci do recreio da bolsinha A gente joga a bolsinha pra lá, joga a bolsinha pra cá A minha mãe deixa a lancheira cair no chão Ainda bem que a gente tem mais nada dentro, né? Porque a gente aprendeu tudo Ai, minha mãe deixa a lancheira cair no chão Então eu vou levar hoje a lancheira de mochilhinho Mas eu vou acontecer isso, né, gente? E pra comer hoje no meu recreio Eu vou levar, gente, um bolsinha Gente, eu amo bolsinha Eu vou levar, gente, dessas rosquinhas, Mabel aqui Olha só que delícia Adoro, gente, essa rosquinha Adoro Gente, eu adoro comer essas rosquinhas Com a mão de todinho É muito gostoso, gente Adoro comer rosquinha, Mabel Com a mão de todinho de chocolate É muito bom E, gente, na lancheira da Yasmin A minha irmã, eu acho que ela tá levando hoje Buzaguinha Foi o que eu vi ela colocando na lancheira dela Aí eu acho que ela colocou duas mizaguinhas com Nutella E duas bisaguinhas com requeijão Gente, se eu ver alguma coisa na lancheira dela Que eu achar muito gostosa Eu vou lá e pego Na escola a gente troca Tem vez de lanche Tem vez que eu esqueço alguma coisa E pego na lancheira dela Pra dar uma balinha Tem vez que eu ofereço meu lanche pra ela Ofereço meu lanche pra mim Porque a gente gosta, assim, gente De levar lanche diferente Porque na escola a gente faz tipo um mini piquenique A gente dá uma banana pra outra Ou deixa eu levar uma maçã Porque, gente, é assim, gente Chega na hora do recreio A gente escolhe em casa se quer levar uma banana Chega na hora do recreio Eu vejo minha irmã com uma maçã Eu quero comer uma maçã Minha irmã já quer comer a minha banana A gente vai e troca Gente, não me vou levar mais coisa aqui Aí você deve estar se perguntando Nossa, mas pra que levar tanta coisa? Não é só um recreio, né? Bem rapidinho? Sim, gente Mas quando eu moro muito longe da escola Gente, o trânsito que eu pego pra chegar aqui No condomínio, gente É assim O trânsito vai indo Vai parando, vai parando, vai parando Não tem hora que o carro fica no mesmo lugar Maior tempão, gente Não sai do lugar Então vai bater naquela fominha E minha irmã Então a gente sempre leva coisa a mais Pra depois da escola A gente nem com menos Porque a gente sente muita fome, gente Depois do recreio Assim eu já tô com fome Aí minha irmã também Aí, gente Dentro desse outro potinho Eu tô levando biscoitos de maizena É... Da Fira Q Olha só que delícia Eu adoro também, gente Biscoitos de maizena Da Fira Q Amo E, gente Eu tô levando esses potinhos Da Minnie e do Mickey E, gente, eu não preciso nem falar Que eu já sou fã da Minnie e do Mickey, né? Porque eu já tô aqui, ó Toda em climatismo Em Mickey e Minnie Tô toda aqui, né? Em climatismo, gente Gente E pra beber na escola No meu recreio, gente Eu tô aqui com várias opções Super gostosas Eu não sei, gente Se eu levo sodinho Também tenho, gente Sei que eu amo, gente De morango Eu gosto muito Da mais geladinho Minha mãe sempre fala Nada de caleguando Nada gelado pra escola Eu adoro tomar capo gelado De uva Aí minha mãe sempre fala Nada de ficar levando Coisa muito gelada Pra escola Porque senão pode ficar resfriado Ficar gripada Só que eu e minha irmãs A gente sempre leva Alguma coisa gelada Ou água Ou todinho Alguma coisa Porque a gente tem medo De chegar no recreio Já tá quente, sabe? Aí a gente já leva gelada Quando chega no recreio Não tá tão gelada Aí, gente Também tem aqui Pra mim escolher hoje Chiamito Olha só que legal Esse de Eu falo que é Essa cheiazinha, sabe? Próprio pra lancheira mesmo Eu adoro Esse é de sabor de vitamina É Vitamina De frutas Aí eu com Eu acho que tem Banana Mamão E maçã Gente, eu não gosto muito de mamão não Mas eu gosto muito de maçã Com banana Então eu acho muito gostoso Por causa que tem maçã E banana Gente, eu também vou levar Esses aqui Como é que o nome? Ah, chama isso, gente É leite fermentado Porque eu e minha irmã A gente ama A minha irmã não fica Sem leite fermentado É muito gostoso Ainda por que o fijeirinho Olhando pela nossa cara Olha que bom Eu adoro, gente E minha mãe fala Que tem lactobacillus vivo Tem muita vitamina Então a minha mãe sempre fala Que é minha irmã Vocês tem que tomar Leite fermentado Então a gente tá sempre tomando Leite fermentado Porque é muito saudável E muito gostoso Eu adoro, gente Geladinha Uma delícia Gente, o meu todinho, gente Todinho de chocolate Eu amo, gente Eu não fico sem Desde quando eu entrei na escola Gente, no meu recrinho Eu nunca sei Eu fiquei sem todinho É muito difícil Aí, passou a morte É muito difícil, gente Quando eu não levo Todinho pra escola Eu adoro comer uma tatinha Na hora do recreio Assim, é uma combinação Perfeita com mosquinha Amo, gente É muito gostoso De fruta hoje Eu vou levar banana Gente, eu vou levar Três bananas Por que três bananas? Eu vou comer Uma na escola Vou comer só uma na escola E duas eu vou vir comendo Dentro do carro Pra quando eu venho Pro condomínio, gente Porque o trânsito Como eu já fico Fica parado, gente A gente tomou até fome No trânsito E eu vou sentindo Muita fome Eu e minha irmã A minha irmã Então, a gente Eu acho que ela Sinto mais fome do que eu Então, a gente Vai comendo Dentro do carro A gente vai comendo Uma frutinha Sabe por que eu Tenho gostosinha Ai, gente E claro O que não pode Faltar na minha lancheira É, 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 é Água Gente, eu amo água E é muito importante Tomar água, gente Toda hora eu tô lá Professora Tô indo deixar Minha garrafinha Tô indo deixar Minha garrafinha Toda hora, gente E hoje eu vou levar Essa garrafinha Capão, gente Porque quando eu tiro A tampa dela Ela fica como se fosse Um copão bem grande Então eu vou levar Ela pro recreio E vou levar ela Vai também ficar assim, gente Aí, uma dica, gente Que eu faço É quando eu chego na escola Eu deixo minha garrafinha Não deixo em cima da minha mesa Porque ela pode começar A suar de água E cair tudo no meu material Uma dica minha É deixar perto Da minha mochila Assim, do lado Da minha mochila Que aí não vai ficar Escorrendo a água E quando eu for tomar Vai tá bem geladinha Fica em gostar assim, gente Gente, também O que eu vou levar Dentro da minha mochila, gente É uma coisa muito linda Assim, é uma toalhinha Mas ela hoje Tá toda em clima Toda linda, gente Da Disney Olha só, gente Pra confinar Não podia voltar, né, gente Olha só Toda Disney Deixa eu ver Tem meu copo garrafinho aqui Toda Disney Olha só que lindo, gente Tem o Pluto Tem a Minnie Tem a amiga da Minnie Gente, a Margarida 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 de... A Margarida Também tem o Mickey Tem o Gussle Tem o Donut Gente, tá todo mundo aqui Olha só que lindo Gente, tem o Pateta Gente, eu adoro o Pateta Olha só que legal O Mickey, a Minnie Então tá todo mundo aqui Gente, bem colorido Olha só que lindo Eu adoro essa toalhinha E eu vou colocar ela, gente Pra quando eu for comer Eu sempre lavo a minha mão Gente, uma dica pra você na escola Antes de comer o seu lanche Assim Você tem que sempre Tá com as mãos bem finas Então você vai lá Lava sua mão E depois leva uma toalhinha Você vê que é importante, né E seca sua mão E também a toalhinha pode servir Pra você colocar assim Você pode sentar na mesa E colocar sua toalhinha Ou você pode colocar em cima Assim, ó Do seu pó Porque aí você não suja o seu uniforme, gente Porque teve uma vez Eu fui comer biscoito na escola E eu me sujei todo o meu uniforme Gente, ficou cheio de farelo Então agora eu sempre levo essa toalhinha Porque ela tem mil e umas utilidades, gente Tem várias utilidades Com a toalhinha dentro da nossa lancheira Gente, mas a minha mãe tá falando aqui Que aconteceu isso comigo Quando eu ainda tava lá no maternal Mas eu me lembro até hoje, gente Eu tava comendo biscoito de chocolate Ficou cheio de farelo de chocolate Eu batia e não saía Mas agora não acontece mais não Aconteceu quando eu tava no maternal Ah, gente Uma coisa que nunca pode faltar na minha lancheira É uma balinha Um docinho ali Mas não é tempo que eu levo uma balinha não, né, gente Porque senão também não é saudável Mas essas daqui, gente Eu gosto muito Nunca faltam na minha lancheira São essas balinhas Partilha, garoto Eu adoro, gente Elas vão de ordenar E aí, gente Eu levo Que aí depois do lanche Eu chupo uma Dou pras minhas amigas E todo mundo fica super se divertindo E assim Eu adoro bala, gente Aí eu tô levando essas balinhas aqui Partilha, garoto Já tô levando duas, gente Porque minha irmã vai me pedir Mas ela tem a dela E minhas amigas também vão me pedir Eu já levo duas Que eu distribuo pra todo mundo ali De repente Todo mundo fica muito feliz Deixa o seu like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E vá lá no meu Instagram A gente chama A Yasmin Fernandes E me siga A Yasmin Fernandes grava vídeo Todo dia Para o seu canal E ainda por cima Manda beijo 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 Tchau, tchau Tchau, gente Beijo da Emily Fernandes E até o próximo vídeo E vem maratonar com a Emily E com a Yasmin Fernandes Bora fazer essa catraca girar Pega na manivela dela E não salta Bora fazer essa catraca girar E ela tá girando, hein Tchau